Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E um sol a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar nas provas de mestrais, você vai ver A casa, a montanha, duas nuvens no céu A casa, a montanha, duas nuvens no céu A casa, a montanha, duas nuvens no céu